Incentivar o esporte desde cedo dentro do ambiente escolar. Um projeto para formar uma geração de campeões, como a da atleta Esther dos Santos. Esther tem 13 anos e pratica atletismo há mais ou menos um ano. Ela conta que tudo começou como brincadeira, correndo no meio da rua mesmo. Era diversão mesmo. Eu nunca imaginei assim, eu estar assim, tão pra frente. Esther se classificou para a etapa nacional dos Jogos Escolares do Programa Atleta na Escola do Ministério da Educação, nas modalidades Corrida de 75 metros e Salto em Distância. Eu acho muito bom minha velocidade e também meu salto, que eu possa trazer uma medalha, né? O treinador aposta no talento da jovem atleta. A primeira vez que vi ela fazer uma corrida, eu percebi que ela tinha uma predominância para fazer provas de velocidade, provas de salto. É uma atleta muito valente, eu acredito muito no potencial da Esther. O programa Atleta na Escola é uma ação do MEC em parceria com os Ministérios da Defesa e do Esporte. A meta é incentivar na escola a participação de jovens em campeonatos de atletismo. E quem sabe descobrir os talentos que vão representar o Brasil no futuro. No momento em que você amplia a participação do esporte na escola, você na verdade está permitindo que mais pessoas passem a fazer esporte na escola. Você está democratizando o acesso do esporte na escola. Então isso já de imediato já trata dessa questão. E o que precisa é ganhar em escala. Quer dizer, se a gente já ampliou o que tinha, o ano que vem vai continuar ampliando. Porque esse ano é só atletismo, mas ano que vem o judô, o vôlei e modalidades paralímpicas vão estar entrando. Então o volume de pessoas que vão participar é muito melhor. Das quase 23 mil escolas que aderiram ao programa e participaram das etapas municipais e regionais dos campeonatos de atletismo, cerca de 16 mil já enviaram seus resultados para o Ministério da Educação. As competições estão na fase estadual. A fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude será de 5 a 14 de setembro em Natal, no Rio Grande do Norte. A ideia é que cada estado brasileiro tenha um centro esportivo para que os garotos e garotas que se destacaram na fase estadual possam se desenvolver nesses centros. Isso vai acontecer a partir de março de 2014. Para mais informações sobre o Atleta Escola, basta acessar o site do programa.